Eu quero dizer que, desde quando essas casas forem entregues lá a Maranhão do Boa, para depois a gente voltar sobre o assunto, que foi Elias, inclusive, que pediu, parece, para convidar o pessoal do Bilela, né? Não foi Elias? Foi Elias. Foi Elias da casa. Elias que pediu, parece que mandou, pediu para convidar o pessoal do Bilela e o ideal é que todos estivessem aqui para nos ouvir. Porque é muito fácil chegar a pé de eleição e mandar invadir ou invadir pensando só no domínio. Sobre isso nós vamos falar. O pessoal da associação que fez uma eleição agora, nós vamos falar sobre tudo. Porque essas coisas têm que ser dito com muita clareza. Uma coisa é se trabalhar com seriedade, respeito a todo tempo. E não quando chega a pé de eleição. É a mesma coisa do prefeito que está aí jogando uma porra nas voltas aí para tapear todo mundo. Para o povo votar nos candidatos dele. Então, o povo está preparado para tudo isso. Nós sabemos disso. Quase que nem precisa mais avisar. Essas coisas de última hora, que a gente já sabe que são os cunhos eleitoreiros, os fins eleitoreiros. Então, o que eu posso dizer é que tem, já há algum tempo, as primeiras casas feitas pela Caixa Econômica da Alina Morada do Pente. Eu fui, possivelmente, um dos primeiros, e houve, inclusive, uma sessão especial nessa casa, para tratarmos de assuntos relacionados à entrega dessas casas. Por quê? Porque nós tínhamos informações de que a maneira como estão sendo distribuídas as casas não eram a correta. Algumas pessoas, parentes de vereadores, parentes de políticos, até de prefeitos de outras cidades, pessoas de outras cidades, estavam sendo agraciadas com essas casas. Em deprimento, realmente, de pessoas como vocês, que precisam. Eu digo vocês, uma grande maioria ali no Vileiro, é que nós conhecemos a aflição daquelas pessoas que moram ali, com aqueles alagados, na beira de mangas. Nós temos conhecimento de tudo isso. E eu fui o primeiro a brigar, denunciamos na Polícia Federal que existe processo de indignação. Nós sabemos que a Secretaria de Meio Estar Social, à época, no governo ainda, e a gente tem que fazer justiça, entendeu, Ilfe? No governo ainda do Nilton Lima, foi muito irresponsável quem estava lá, porque permitiu, junto com o propósito da Caixa Econômica, que passassem casas para as pessoas que não tinham necessidade. Nós fizemos uma sessão aqui, o representante da Caixa veio, da Caixa Econômica, explicou que as saudades não eram deles, e que depois que eles passavam os imóveis para o município, aí já a competência era deles que faziam a seleção, e essa seleção foi feita de maneira porrada, com a população mais carente, de maneira fio mesmo, por quê? Porque essas pessoas não tiveram, não foram agraciadas. Por exemplo, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu nesse IPR? Andando lá na morada do Porto, um dia uma mulher foi no escritório e disse, Dr. Cosmo, o senhor tem várias casas lá na morada do Porto, e fechadas. E eu conheço gente que fechou a casa e mora no Pontal, mora no céu e não sei onde. Se eu entrar numa casa dessa e o senhor me defende, eu disse, se você precisar de um advogado, eu me defendo. Então eu defendo o traficante, eu defendo o assaltante, eu defendo o ladrão, eu defendo por quê? Porque eu sou profissional da área criminal. E se alguém acusasse essa mulher, eu iria fazer defesa dela. Falei? Nesse sentido. Ela não foi embora na casa. É que ela disse que passaram algum tempo, seis meses, sete meses depois, eu nem lembrava mais dessa cidadã, ela aparece nos vitórios e dizia, não, a dona da casa apareceu. E agora, o que é que eu faço? Eu disse que você espera, ela entrar na justiça, e onde tiver a justiça, eu faço o que eu disse, que eu faço sua defesa. Você me disse que ela tinha casa, lá no Pontal, que sabia onde era a casa. Se você entrou e agora a mulher prova que não tem casa, que precisa, aí é uma outra discussão. Aí ela disse, não, mas eu gastei quatro mil só de piso. E disse, foi eu que mandei você botar o piso? Quatro mil de piso. Agora o pessoal que botou quatro mil de piso, ela se conversava de uma casa dessa princípio. A gente imagina isso. A gente imagina isso. Resultado. Sem dizer que foram parar lá na defensoria pública, meu irmão estava rolando lá, quando se eu tivesse mandado ele entrar na casa, está entendendo? E ela disse que quer receber agora o dinheiro do meu irmão. Muito engraçado. Quer receber o dinheiro do meu irmão. Mas eu contei isso que vocês olharem como um político que se respeita, que faz o trabalho com seriedade, passe. Porque fazer oba-oba de última hora, todo mundo é bom. É fácil. Tá? Encontrar, inclusive, dinheiro de candidatos, que dão a determinadas pessoas para tentar tapear o povo de última hora, como está acontecendo, principalmente no filé, para tapear o povo, para poder querer comprar a consciência do povo, é fácil. Fácil demais. Aí é fácil. Tá entendendo? Aí pronto. Eu quero que vote nesse candidato aqui, porque ele vai lidar a casa, vai lidar a comida, vai fazer tudo. Isso é só até domingo, cinco horas da tarde. Depois de domingo, cinco horas da tarde, a conversa é outra. É mentira? A conversa é outra, depois de cinco horas da tarde. Fiquem preparados para isso. A namorada do Porto está na mesma historinha. Mesmo de dois meses, três meses de cá, resolveram fazer uma associação lá. Não vou falar sobre isso. E o pseudo-presidente, porque está na justiça a situação. Ninguém é presidente de lá, não. Quem é o presidente de lá até hoje é Mildo, pela lei. Porque, inclusive, tem projetos no governo federal que Mildo é o presidente de lá. Essa eleição que houve lá é uma eleição eleitoreira, é uma eleição fantasia, fantasma, que 200, 300 votos não representa 1.500, 2.000 pessoas. Não representa. E ainda que representasse, não poderia acompanhar uma associação que estava. Legal ou ilegal? Porque se era legal, tem que permanecer. Se era ilegal, tinha que ser desconstruída judicialmente. e não uma banca militar, como foi. Entendeu, Ivo? O que foi feito lá na Morada do Porto foi apenas para tentar garimpar votos. Se quiser votar nos candidatos que estão sendo levados para lá, agora, isso é o índice. Agora, votem. Votem. Não tem problema nenhum. Está entendendo? Não tem problema nenhum. porque essa associação foi feita agora de afogadilho para tentar cooptar votos dos moradores de lá na Morada do Porto. Do Porto. Melhor dizer. Então, eu estou colocando essas coisas aqui para o pessoal do Vileiro para que também fiquem sabendo o que está acontecendo dentro do Vileiro. Eu soube que alguém orientou que invadia-se em casas, eu não estou sabendo quem foi e quem não foi para que tentassem faturar politicamente. Isso é coisa do racismo, do fascismo. Isso é coisa de afogadilho para se tentar continuar enganando a população. Para se tentar continuar enganando a população. Esse tipo de coisa eu vou meter um caldo de som lá no Vilela alertando a população. Cuidado, cuidado porque o povo não pode continuar sendo enganado com fascismo. Não pode. Não pode mesmo. De maneira nenhuma. O povo não pode. E as pessoas que têm esse tipo de comportamento podem ser presas a qualquer momento. Porque a Federal já está investigando para saber de onde saiu a informação que poderia entrar nessas casas que políticos iriam garantir em nome de votos. Já tem, inclusive, gravações, informações nesse sentido. Isso é crime. Isso é colocar pessoas humildes na boca do sapo. Eu estive, eu fui convidado uma pessoa que foi na minha casa ligado a algum grupo político me pedir para que eu fosse lá dar apoio às pessoas que invadiram a casa. Sabe por quê? Para ficar parecendo que furiam. Pensando no nosso peixe. Pensando ou ou 啦